Fala galera do canal, Alexandre Del Quelele passando aqui para mostrar mais uma prancha de surf para vocês. É uma Dot Surf Boards e o shaper dela é o Pedro Dot. O tamanho da prancha é 6'2, ela tem 21 quartos de largura e 2,5 de espessura. Ela é feita em bloco de poliuretano, tem rabeta sualo e proteção de carbono na rabeta, que eu considero uma parte vital da prancha. Também vem com um deck super colado em bom estado da Rubber Stick. A prancha praticamente não tem amassados de uso e tem 3 pequenos consertos que foram feitos aqui na loja. Dois na rabeta e um no bi. O fundo da prancha tem um double concave, que começa aqui na parte central e fica mais acentuado aqui na região do lado. O fundo da prancha tem um double concave, que começa aqui na parte central e fica mais acentuado aqui na região do lado. das quilhas. Ela é triquilha e tem os plugues de encaixe FCS. É uma prancha que pode ser considerada a prancha do dia a dia. Ela funciona bem nas ondas cheias, de tamanho de meio até um metro. É isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. Lembrando que você pode comprar essa prancha na loja física ou virtual. Valeu! Tchau! 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 Tchau!